E aí galera, aqui é o Tenchu, tô de volta aí com mais um vídeo detonado para o canal, agora com o Devil May Cry na quinta missão. Bom, essa é uma das missões mais tensas que tem no finalzinho, vocês vão entender por que, é uma palhaçada no final, mas o teto chega aqui porque a situação é bem complicadinha mesmo. Vamos chegando lá, essa parte aí é só seguir a garota aí, não tem muito o que fazer, só caminhar. Nessa parte tu não consegue correr mais que ela, mas na próxima aí vai dar. Eu cortei algumas curticene, devido a estar tomando aí direitos autorais nos meus vídeos, só da Devil May Cry né, então eu tô cortando aí as curticene dele. Essas partes aí eu acho que não vai dar nada né, então eu vou tá deixando. O que é isso? Eu esperava que ela seja maior, muito maior. Mas então, eu era só uma criança quando eu estava aqui, e eu estava em Limbo. O que você está fazendo aqui? Escarando meus sonhos. Você veio para Limbo para escapar seus sonhos? Sim. Continuar então, aqui a gente pode ir direto. Não tem outro caminho a seguir além do que aparece a frente né. A gente pode ir atrás de seus sonhos. Deve ser muito fácil. Talvez. Mas os demônios podem te sentir quando você está em Limbo, então fique alerta. E quando eu chegar à esquerda aqui, você vai poder descender e desligar em uma fábrica. E me desligar em uma fábrica. Ok, está aqui. Ok, vejo você no outro lado. E aí? Daunte? Aqui. Oh, bom. Certo. Ele está muito maior aqui em Limbo. E o próximo? Vá para a sala de mixe. Eu encontrei você lá. Beleza, agora sim a gente vai em busca dos secretos, né? São duas chaves, duas portas e seis almas perdidas A gente não vai estar conseguindo pegar algumas, né? Porque só dá pra chegar depois de zerar o game, né? A gente vai ter as habilidades Mas eu vou estar mostrando a utilização de todas Se der, eu sempre faço Liberando caminho aí, né? Bom, aqui atrás Vocês vão até o segundo aqui, como vocês viram Ele vai ter lá Ele vai ter uma alma perdida Vamos chegar lá Aí é o nosso primeiro secreto do game É que vocês podem pular direto Não tem nada demais pra lá Vai vir alguns inimigos ali pra juntar Tá feito Continuando então Um pouquinho a gente vai estar enfrentando Aqueles gigantes Parece um ovo Que bicho xarope Que é o que vai aparecer no final, né? Vai incomodar bastante a gente Tem que cuidar naquela parte ali Tem que ser rápido Esse é o novo inimigo, eu acho Bora lá Esse cara aí a gente só pode me derrotar no Com as armas demoníacas É igual aquele de gelo Que a gente tem Acabou enfrentando aí na última missão Não tem muito forma pra fazer Está feliz E aí Se eu não consigo pular Só perigo Tranquilo 2 4 4 5 5 6 5 6 6 6 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 14 14 15 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 16 16 O ponto fraco dele ainda, na foto dele, agora ele tá abrapando, já puxou, agora já é pra ele Bom, tem um negócio de casulo de vida aqui, pra pegar e subir aqui em cima Beleza, tem uma chave ali, só vem aqui pelo cantinho E já era De frente aqui galera, vai ter uma perdida Tá feito E vamos continuando então, por aqui é isso, vai ter uma porta mais à frente Quem quiser comprar e já tiver dinheiro aí né, pontos, dá pra gastar ali naquela estátua Olha lá, tem a porta que eu falei pra vocês, tem os casulos aqui Mas só tem a chave né Olha, vamos lá Essa aqui não é tão difícil, a próxima que tem é fodinha Mas todos os inimigos dentro do limite de tempo e eles só tomam donos pra... Não, não é tão difícil Mas só tem a chave ali, mas não tem a chave ali E aí Não, não tem a chave ali, não tem a chave ali E aí 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 Esse é o ultimo, mas não deu certo em completos, mais uma parte da cruz, lá eu estou fechando, ó, fechei uma então, tá aí, mais uma portinha liberada, aqui vai vir aquele que a gente matar na bala, a gente vai subindo, essa parte aqui é onde está a maioria das almas perdidos, que também é chave, para a gente pegar por último, aqui do lado, logo que a gente puxa esse cachote aí, é uma alma do ladinho aí, subindo aí, subindo aí, bom, aqui é o seguinte, vocês podem estar liberando, deixa eu ver se eu consigo fazer isso, só vou até morrer, lá tem uma chave, vocês podem estar vendo, né, e é complicadinho de ir lá, a melhor maneira de chegar, a mais recomendada, é a que eu vou estar mostrando para vocês agora, bom, lá no fundo tem uma alma perdida, isso ali é uma dica, que quando ele usa aquela barra de fogo, se vocês tiverem na, ah é, eu não posso usar, ó, ele queima vocês, ó, se vocês tiverem usando as armas demoníacas, aí ele não pode afetar, ah 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 Agora é só o skill, a congelou Isso é uma das habilidades que vocês adquirem na loja de habilidades lá Aqui tem uma alma perdida, mais em cima ali, onde eu tava lutando, tem outra alma, vocês podem ver daqui Pra chegar lá é só subir, por essa escada quebrada aqui E tá feito Então galera, aqui é outra parte que eu tava falando pra vocês Falta uma chave, uma porta e uma alma A chave e a alma perdida, elas estão a partir daqui Pra vocês estarem usando, você tem que ter a águila, tá? Tá liberando aquela passagem ali E em seguida vocês conseguem pegar aquela chave lá, barbadinha Que eu vou estar mostrando aí no vídeo pra vocês E aí 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 naquela porta. Só que é bem mais complicado e eu não recomendo. Vocês podem acabar morrendo. Vamos ver se é por aqui mesmo. Acabei morrendo. Mas tem uma maneira bem mais fácil de estar liberando. Não vou arriscar. Eu já consegui pegar. Vocês vão ver até no vídeo aí. Eu vou chegar na chave e não tem. É porque eu consegui outra forma de liberar. Só não estou lembrado agora qual é. Mas eu morri para chegar nessa parte ali. Bom, aqui vai vir vários inimigos. Dá para emendar um combo legal. Vamos usar o auxílio aqui. Se já estiver equipado a todo auxílio já conseguir de bom, vai dar um dano bom e vai conseguir o rank maior. Vamos usar o ali ali. É. e aí e aí o nosso amigo e aí 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 essa aqui vai vinte e três daquela não sei como é que eu vou sair não sei como é que eu vou sair não queira rapaz bom, essa parte que vocês vêm por aqui vou abrir a esquerda a esquerda de novo tá brincadeira agora a direita e a esquerda aí a gente vai chegar na ixi peraí, aqui a gente entrou tá calma peraí, aqui a gente entrou então é por aqui tem que ir ou foi por aqui que eu fui mas olha o fundo é, aqui ó chegando nessa poça de ácido cuidem que ela suga a vida de vocês vocês não podem ficar em cima dela passando ela aí sim é onde vocês vão encontrar a porta vocês dobrem a esquerda a esquerda novamente e a porta é aqui ó só que pra tá liberando essa porta vocês precisam daquela chave lá do início que eu mostrei pra vocês que não vão ter agora e essa missão aqui secreta eu vou dizer pra vocês é foda deixa eu ver eu vou dizer que vocês vão morar e aria e aria aria e 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 aria Ah, eu tô mal de vida aqui, ó Não vou aguentar aquela parte lá É aqui Essa parte é tensa, ó A parte final da fase, né E é muito tenso, vocês vão ver Que é uma palhaçada que fizeram com vocês O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Sim, mas é a base que estamos interessados Eu acho que o nosso Sucubus está no outro lado disso É certo, aqui Trouba Dê-me um minuto É, agora porra Espera Cuidem o asso Essa parte que é fora, tem vários Podem até ver Ó, ali tem uma casula de vidro Se liga Se liga O conselho é já ter O... É já ter esse... Esse golpe No upgrade Todo feito já Pra causar dano Pra causar dano Não... Não perder muito sangue Nas batalhas iniciais Que ele Apenas as minhas caras frutas. Apenas as minhas caras frutas. isso isso não vai de mim essa batalha vai demorar porque é muito pouco fácil ó já estourou ali o cara já tá mal de vida morri é assim que funciona eu não vou queira usar aquela horp vamos continuar é muito foda se vier mal de vida vocês não vão né só cegá-lo né cegá-lo não quero ae 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 e ae e o e ae ae Mas acho que com essa vida aí, vai dar pra estimatar com os dois. Ah, em cima de mim lá, gente. Ah, mudou lá. É normal. Ok, tá bugado, mexendo. Tá louco. Tá indo aqui. Ah, o cara veio correndo assim. Barbaro. Agora tem cima do ar. De novo. Ah, não correndo, nem um bicho. O papel aí não ajuda também. Ah, um já saiu. Ele lá vai bugar. Ah, esse aflade aqui. Que foda-se. Ah... Ah, esse aflade aqui. E aí Puxa, bala sério Ficou Não foi, foi pra vida cheia e agora só perder de lá é isso aí galera só curtir o vídeo quem gostei ajuda a divulgação favorita em vídeo deem seu feedback nos comentários a gente volta no próximo detonado que a gente vai ser o resident evil 6 e é isso aí tudo de bom pra vocês um grande abraço e até a próxima fui